Somente em um supermercado foram uma tonelada, mais de uma tonelada na verdade, que foi apreendida aí de materiais impróprios para o consumo, como café, farinha de trigo, bebidas, inclusive bebida alcoólica, que poucas pessoas têm aquele hábito de olhar ali a data de validade. Só que agora, atualizando as informações, o pessoal do Procon Goiás está aqui do meu lado, eles fiscalizaram também um outro supermercado e duas lojas de materiais de construção na mesma cidade, lá em Alexânia, e foram surpreendidos também com materiais impróprios para o consumo e para a venda. Ao meu lado está o gerente de fiscalização do Procon Goiás, o Antonísio Teixeira. Foi uma surpresa para vocês encontrarem essa grande quantidade de produtos? Boa noite. Com certeza. Para nós foi... Até porque tem muito tempo que nós, em tantas fiscalizações, não encontrávamos tanto produto vencido como encontramos hoje em um só supermercado, em uma só empresa. Foram quase duas toneladas de produto impróprio para o consumo. E o que tinha lá de irregularidade? Bom, principalmente produto vencido. Entre eles, cerveja, refrigerante, farinha de trigo, cachaça, né? Sem nenhum tipo de... Sem nenhum tipo de origem, não tinha data de fabricação, não tinha procedência, data de validade. Ou seja, não tinha nenhum tipo de característica do produto. Muito produto vencido. Quando a gente fala do Procon, geralmente a gente pensa só capital. Mas vocês atuam também com grande... Tem uma atuação grande também no interior a partir de denúncias, né? Sim, com certeza. Hoje, inclusive, nós saímos para atender principalmente as denúncias. O ano passado nós fiscalizamos mais de 130 municípios. E esse ano agora, que já está no início, já fiscalizamos mais ou menos 15 cidades. Antônio, isso agora para o pessoal entender, vocês estavam em Alexânia, fiscalizaram esse submercado, receberam informações de que um outro também estaria na mesma situação, encontraram mais produtos impróprios. Sim, nós faríamos um trabalho ainda maior na cidade, mas devido a essa empresa e ao volume de produtos impróprios encontrados, nosso trabalho demorou muito e voltaremos lá para fazer um outro trabalho numa outra data, exatamente por causa do volume de mercadoria encontrado nessa cidade. Agora, Fred, eu falei aqui sobre loja de material de construção. Poucas pessoas também têm o hábito, né, Antonísio, de prestar atenção em datas de validade, principalmente em tinta, em também argamassa, cimento. E foi, vocês também receberam essa informação, encontraram produtos impróprios para a venda, né? Sim, já não é de hoje que nós fiscalizamos também lojas de material de construção, né? Impressionante o volume de produtos vencidos nessas empresas, entre elas tinta, argamassa, produtos de impermeabilização. Hoje, por exemplo, encontramos até fita isolante vencida. Ou seja, o consumidor, ele precisa ficar atento e entender que tudo tem data de fabricação e data de validade. Portanto, prestem atenção em todos os produtos que vocês forem comprar, seja qual for o estabelecimento. Só para a gente reforçar o número do PROCON? O telefone é através do 151, através do PROCON Web ou no 3201-7124. Obrigado pela participação aqui no nosso programa. Fica a dica, viu, Fred? Que as pessoas se antenem, então, para esse detalhe. Sempre procurar ali, saber a procedência também desses materiais que são vendidos nas lojas de construção e também nos supermercados, para a pessoa averiguar ali a data de validade dos produtos. Eu tenho esse costume, eu e minha esposa, sempre quando a gente vai fazer compra, a primeira coisa que a gente olha é a data de validade dos produtos.